O professor Nélio Biso, professor da educação, ora aposentado. Senhor. Senhor, como é o que é isso mesmo. O professor Pedro Paulo Pimenta, da filosofia, não aposentado ainda, não. Eu já estou aposentado, eu só não falei para o outro. Eu sou de graça, eu já acho, para encontrar a força. Então, é uma grande honraria que você viu de dois aqui. Muito obrigado, especialmente nesse tempo tão difícil. Eu moro na minha escolhida, na piora, no rush de São Paulo, em sete anos. É uma atrasa até que eu pôr. Pois é, que tinha tido na hora. E três, um estacionamento, não havia de sair. Ah, esse é o tempo. É a parte, um estacionamento, esse é o museu. Então, assim, a cada palestra tem mais ou menos uma meia hora, e depois também mais uma meia hora, com a organização. Tá bom? Ótimo. Então, obrigado. A palavra não é surto. Obrigado, quero, antes de mais nada, a palavra tem a grande satisfação de estar aqui, mais uma vez, e ver quanta gente se interessa por isso. Sacrifica, seguramente, cada um de vocês passou por algum sacrifício para estar aqui pontualmente, né, no início desse encontro. Quero agradecer a presença de vocês aqui. E quero, enfim, nós estamos gravando isso, não é? Quero, então, para quem estiver vendo isso, não é? Explicar junto a vocês da minha camiseira. Eu paramentei especialmente para esse momento, porque essa camiseira também foi mandada pelo Correio, por esse grupo de estudos de Revolução Biológica, a GESER, que nasceu de um grupo de alunos da Universidade Federal de Arargoas, porque eles estudavam Ciências Biológicas e não estudavam a Revolução. E eu tive a oportunidade de estudar a proposta curricular de Biologia de Arargoas, de um tempo atrás, quando eu estava ainda fazendo um doutorado, e essa proposta curricular de ser que evolução não só não poderia ser ensinada na educação básica de Arargoas, como seria superniciosa para o desenvolvimento dos estudantes. Então, imaginem a minha alegria, quando no ano passado eu fui comunitário para fazer um doutorado de ideias com esse aqui, lá em Maceió, lá na Universidade Federal de Arargoas, onde agora nós estudos na Revolução, os professores, enfim, um grupo de professores jovens, idealistas e tal, comprou a briga junto com os alunos, e vão repetir o doutorado de Arargoas, nesse ano aqui, de novo, não é? Enfim, e numa... Vocês têm uma ideia que tinha acabado à luz, estava há vários dias sem luz, no Museu de História Natural, que também é o Museu da Anatomia, onde a medicina estuda, e também os cadáveres em refrigeração e os... Enfim, o Darwin veio correndo no mesmo espaço, no mesmo espaço, em vários dias, enfim, as situações mais adversas possíveis, mas mesmo assim, pessoal, comprou a briga, e eu, do vestido da camisa deles, aqui, certo? Para explicar, o pessoal do Gesébe de Maceió, isso aqui é uma homenagem e reconhecimento ao trabalho de vocês. Muito bem. não está aí com o dedinho mesmo, não é? Não está bom. Então, você só me desculpe, eu vou ficar no campo, eu não sei como é que a câmera vai mexer com isso. E a gente tem o nosso super-teto de laser. Não, é... Essa laser aqui, eu adivino muito, para a gente discursos da zoologia, é o único laser, o único pointer que eu conheço, que contribui para combater o efeito estufa. É o laser que incorporou carbono, deixa carbono incorporar, está certo? Enfim, mas o fato é que, eu quero explicar, começar explicando esse título, não é? Primeiro, eu quero dizer a vocês que eu sou inocente, eu não queria fazer esse título aqui, mas a Bel me desafiou a fazer um título bastante bem chamativo, não é? Então, eu queria falar assim, sei lá, as notas técnicas da tradução, origem das espécies. Isso é broxante, ninguém vai ver aqui uma coisa dessa. Mas, enfim, mas o fato, aí eu pensei nisso aqui, 514 tons de cinza, notas de uma traição e goleia essa ilustração aqui, essa ilustração também foi criada especialmente para o evento, certo? Ou seja, enfim, cria, não é? Não sei se vou decepcioná-los ou não, mas, enfim, o público é majoritariamente feminino, talvez, então, tenha tido algum efeito, não é? O esforço criativo do Tom. Mas o fato é que, a revisão técnica que eu ia dizer na tradução da primeira edição do Origem das Espécies resultou em 514 notas de rodapé. Então, a ideia é falar que algumas dessas notas de rodapé falam um pouco da tradução e das notas de rodapé, certo? Você dá as notas de rodapé. Então, é o seguinte, há mais de 100 anos que essa frase, é uma frase absolutamente conhecida de todos, de leitores e tradutores e editores, tudo implica em uma certa invasão, e eu vou mostrar para vocês algumas invasões que eu confesso que cometi, ou inclusive o tradutor, vejam essa tradução do Origem das Espécies, vocês têm que conhecer esse trecho. Os ossos da asa pesam menos, e os ossos da coxa pesam mais no canário doméstico do que no canário selvagem. Ora, pode-se incontestavelmente, a concluir-se essa alteração, para que o canário doméstico voa menos, e marcha mais no canário selvagem. Essa é uma tradução de Joaquim Vesquita Pou, de 1913. Primeira tradução portuguesa, feita em Portugal, origem das espécies, a partir da versão francesa, onde aparece, então, o canário. O que quer dizer barro? Salário, eu acho. Mas há mais de 100 anos, isso aqui aparece nos nossos, nas nossas cotideiras, aliás, na sala do nosso diretor, Mario Depino, tem uma boa exemplar dessa, bom, dessa não, vou mostrar para vocês. Tradutore ou copiste. Talvez não seja traditório o termo correto. Por quê? Porque se vocês pegarem essa edição aqui, e forem no trecho correspondente, vocês vão ver que também o canário aparece, a vida do lugar do pato. Está certo? Ou seja, existe algum problema com essa edição, que tem a primeira edição dela em 1973, mas em 1981, aproveitando o centenário da morte do Dami, que haveria também em eventos e tal, foi relançada, teoricamente traduzida por Eduardo Fonseca, que vocês conhecem melhor do que eu. Nunca se ouviu falar dele, certo? Se vocês tiveram alguma coisa a dizer sobre ele, por favor, eu gostaria muito de aprender, porque não sei absolutamente dele. Apareceu numa reedição, apareceu, teve gente que se divertiu com isso. Uma outra reedição desse texto, essa edição, Eduardo Nunes Fonseca, tanto um quanto o outro, vocês sabem muito mais sobre eles, do que eu confesso a vocês, certo? Mas, de qualquer maneira, teoricamente, não foi a tradução do francês, da tradução francesa, e por que aparece em canário e tantas outras coisas, só a editora poderia explicar, certo? E aí vocês vão entender também, que essas traduções portuguesas, de 1913, são, ou tem sido, ou foram, hopefully, um filão, para os certos editores brasileiros, que conseguiam ter uma versão, uma tradução, sem gastar dinheiro com tradutor, só com copydesk, certo? nós vamos ver algumas coisas, e algumas delas, dizem as más línguas, estão tentando se redimir, dos seus pecados, fazendo novas traduções, agora, verdadeiras, são, enfim, eu tive uma, enfim, criado uma família cristã, acho que a gente tem que perdoar todos, por isso, eu aprendi, agora, o tempo, bom, falei no início do livro, vou direto para a última frase, do livro, então, então, essa é a versão, então, de, é um médico português, então, ele traduziu assim, ora, enquanto que o nosso planeta, obedecendo a defesa da gravitação, continua a girar na sua órbita, uma quantidade infinita, de delas, e admiráveis escolas, saídas de um começo, ou simples, não tem cessado, se desenvolver, e desenvolvem-se, ainda, termina assim, quase 100 anos, e depois, vocês vão ver, então, o Eduardo Fonseca, ora, enquanto o nosso planeta, obedecendo a liquidez, a gravitação, continua a girar, e depois, eu vou mostrar para vocês, vocês acham, a mudança, mas, ela está aqui embaixo, não é isso, porque o que é? A tecnologia, não está justa, melhorou, é que nunca fica, é, eu acho que foi um belo copydesk, aqui, em que há uma questão, que é de estilo, não se soube, se desenvolve, ele desenvolve-se ainda, com uma quantidade infinita, enquanto que o povo escrito de belas e determinadas formas que desenvolvem-se a quem está se referindo mas isso a minha professora de português é uma questão de estilo mas enfim, concorda com quem quiser tem uma mudançazinha aí mas você vê que a mudança maior aparece aqui embaixo muito bem só que quem traduz tem além de tudo outras alternativas você tem uma tradução de 1982 que foi feita pela Alvide Soares Alvide Soares é irmã da mulher do meu orientador do mestrado então eu sei que ela existe se vocês quiserem aí eu posso falar alguma coisa que também é professora de português enfim, ela é uma edição pela editora de Brasília só que é uma edição condensada então são trechos do origem das espécies produzidos não é uma versão integral da sexta edição então é que esse planeta girava de acordo com a defesa da gravidade a partir dos tão simples começos evoluíram em inúmeras formas mais belas e mais maravilhosas enfim são opções são opções opa agora uma tradução de Eugênio Amado e esse trecho é um trecho e esse trecho é um trecho invariável nas várias edições das espécies e que enquanto este planeta continua a girar obedecendo a imortável lei da gravidade as formas mais belas mais maravilhosas evoluíram a partir de um início tão simples e ainda prossegue hoje em dia neste desenvolvimento o primeiro é uma opção de tradução que é tudo o que é essa é uma tradução mais recente portuguesa alusiva ao centenário do origem do Dado e do nascimento do Dado então enquanto este planeta girava de acordo com a língua da gravidade a gravidade universal a partir de um princípio tão simples foram desenvolvidas e continuam a desenvolver-se infinitas formas do mais belo e maravilhoso que há é outra opção uma produção mais recente agora brasileira e que enquanto o planeta girava de acordo com a reflexão da gravidade a partir do início tão simples como um infinito de formas as mais belas e maravilhosas evoluíram e continuam a evoluir e aqui é uma opção que eu acho que se aproxima com aquilo que eu sugeri para a tradução e eu vou dizer para vocês eu estou mostrando as versões de tradução disponíveis para a revisão técnica a Daoku não estava disponível eu ainda nem sabia inclusive que iria que estava sendo feita vice-versa então a tradução com a qual eu trabalhei a tradução de Daniel e quando esse planeta gira de acordo com a lei fixa da gravidade infinitas formas mais belas e maravilhosas que tenham uma mudança uma coisa diferente antes isso aqui está concordando tenham iniciado a partir de uma origem muito simples e mantenham em marcha sua evolução a minha contribuição na revisão técnica foi alterar a versão inicial do tradutor para que nós terminássemos com essa parada evolução mas acrescentando uma das 514 notas técnicas falando dessa opção vocês vejam que foram várias são várias as possibilidades agora no meu entender Darwin termina a última palavra do seu livro eu acho que ele refletiu muito sobre qual seria e eu acho que a tradução enfim deveria captar isso e essa nota então vai dizer justamente isso a última palavra do livro Evolt no original sintetiza o processo pelo qual ele seria lembrado posteriormente no entanto é sua única aparição em todo o volume toda a primeira edição é a única vez que aparece evolução flexionada dessa maneira uma vez que não possuía o sentido literal que veio adquirir Evolt não queria dizer isso o que quer dizer hoje a época seu significado seu significado denotava desenvolvimento embrionário e foi utilizado como metáfora de certa forma significava a palavra com o termo perurido confirmando aliás a observação de Dada de que a evolução da linguagem é análoga para os seres vivos ele produziu o termo já no sentido da qual na sexta edição o que não deixa de ser de certa forma um salto com o evolutivo decimbal depois o Reinaldo Azevedo fez uma falou dessa tradução e focalizou essa frase e espinafrou exatamente por essa decisão mas vejam que é uma decisão enfim deliberada consciente inclusive uma nota como que explicando porque que o termo exato não dá porque se a gente usa exatamente a tradução literal desse termo dá a impressão do passado dá a impressão de alguma coisa que aconteceu e não acontece mais sendo que no sentido original ele está querendo dizer que aconteceu e acontece tem ocorrido então esse tem ocorrido esse half the boat então significa está ocorrendo então daí essa opção da tradução como vocês viram as várias traduções serviram de várias possibilidades uma delas como eu disse para vocês colocou o verbo aí no infinitivo evoluir que também é uma flexão certo do pelo não é do pelo literal e de fato é difícil traduzir sem trair de alguma maneira mas o importante é captar a ideia sem o trabalho falar um pouco da zoologia a zoologia do origem das espécies é uma coisa absolutamente complicada absolutamente complicada porque fala-se de uma fauna e de uma flora que nós não temos nome popular nós não conhecemos nós não enfim existe às vezes até alguém aqui já ouviu falar do abelhão? todo mundo usou de zoologia se vocês não sabem se abelhão é uma coisa absolutamente instintiva para vocês a gente usa um nome indígena para o abelhão mas os tupis não moravam em Portugal que não deixavam os portugueses não levaram para lá os nomes que a gente usa aqui uma mangá mas o fato é que alguma eu selecionei uma das notas que me deu semanas de trabalho semanas de trabalho porque porque já no original de 1844 que é na verdade um resumo do seu trabalho que o Carlos escreveu para o caso de ter uma morte súbita e enfim deixar suas ideias perdidas então ele fez esse rastrinho deixou amarrado escondido e falou para a esposa dele se eu tiver uma morte súbita aqui está a lista das pessoas para as quais você deve encaminhar esse manuscrito aonde estão as ideias centrais muito bem e nesse manuscrito ele fala do Dazing Rock Trash que depois quando ele escreveu ele copiou esse trecho e foi para o Lígito das Espécies nesse trecho virou Rock Trash of Boiânia muito bem Rock Trash é esse vídeo aqui Monticola Saxatilis escrita por Linneu esse bicho aqui não existe na Coreana nem em lugar nenhum na América e ali de tudo ele não dança ele não é dançante enfim como é que a gente vai fazer vamos fazer como o tradutor português fez Melro da Goiânia e pronto você já ouviu falar do Melro da Goiânia? não eu também não ninguém nunca ouviu falar do Melro da Goiânia muito bem na verdade ele estava falando era deste bicho não daquele papá mosca ele estava falando desse bicho aqui que inclusive não é incertível não é? e esse bicho aqui não precisa não funciona você está vendo durante a gente vai se ensinar a gente vai se ensinar a gente vai se ensinar o cabelo cabelo eu até botei o URL caso não fornasse ah tem lá em x tá não sei não sei o que eu tinha o de ferro bom Bom, o galo da Serra do Pará é uma chamada árvore abençoada. Os machos, então, ficam dançando, as fêmeas que não têm esse colorido ficam observando os pretendentes. E aquele que tiver o remorso mais bonito, ou dançado de uma maneira mais elegante, leva para casa a distinta senhorita. Elas selecionam meticulosamente os machos. Esse é o display típico. E é exatamente disso que ele está falando de seleção sexual. Já na primeira edição do Origem das Espécies, ele fala de seleção sexual e usa um exemplo correto de seleção sexual. O único problema é que ele botou o nome errado. E ninguém percebeu nisso por mais de 100 anos. O nome não é Melvo. Melvo é de uma família, inclusive, diferente da família portugídea, família portugídea. Esse é o nome que tem nada a ver com os Melvos. Melvos são parecidos com os Porto. É interessante, o tradutor português, eu não vou entrar em detalhes, se me deixar falar, eu falo a noite inteira aqui, mas, enfim, o médico português usou Tordo e Melvo. Tordo para a espécie cosmopolita. E Melvo para a espécie europeia ou asiática. O que é uma, enfim, do ponto de vista terminológico, é uma opção muito interessante. Mas isso aqui não é nem o Melvo, nem o Tordo. Certo, não tem absolutamente nada a ver com isso. Eu vou voltar para a nossa época. Eu fiz um plano A, plano B. Não, esse é o que eu estou falando B. BDF. Se não rodasse o outro, isso, vai ter que estar. Então, o fato é o seguinte, na verdade, em inglês, ele é o cock of the rock, o galo da rocha, e não o sabiá, o dordo ou o melvo da rocha, não é? É o galo da seta do parágrafo, certo? Descrito, esse nome aqui foi Darwin por Linneu. Então, é muito antigo e já se conhecia esse, já se sabia que era uma ave de arena, enfim. Darwin só errou o nome, só isso. E ninguém era doido para isso. Bom, é aqui a nota que eu inserei, escriturando essa história que eu falei para vocês, certo? Bom, como é que a gente traduz mesmo o Great Oak? Como é que não precisa usar ali? Great Oak. Oak, não é? Alca. 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 Sim, é um problema. Mas o fato é o seguinte, esse bicho aqui é da família Alcide, e Darwin está usando um exemplo muito interessante de como bichos do hemisfério norte têm correspondentes no hemisfério sul. E eu acho que isso aqui foi outra coisa que eu levei semanas trabalhando nisso, e só resolvi isso quando o meu gênero, que nasceu no país de Gales e fala a língua local, me explicou o que quer dizer pé branco. Pé branco. é uma coisa muito importantes de verdade? A opinião de obra é do который, na época, principalmente no país de Gales era uma espécie de nordestes brasileiros, uma espécie de mão de obra barata. Aliás, era tão barato, o custo de vida era muito barato, mas por isso que a família do Wallace acabou indo para lá, o Wallace não é Welsh, ele não falava a língua local, enfim, é uma questão complicada e também isso não é lá dentro para entender, eu mesmo entendi direito, atendo um gênero que é inglês nascido no País de Gás, mas é uma coisa muito parecida com o Wallace. Mas o fato é o seguinte, quando se fala dessa família, se fala, enfim, uma das referências é justamente esse bicho que o Linneu descreveu como pinguim em pênis. Eu fiquei, na verdade, o pinguim, eu acabei descobrindo que vem daqui, daquilo que os marinheiros, alguns marinheiros chamavam essa ave, que tem quase meio netinho, coitado, quase meio netinho de altura, e que foi, era usado os marinheiros no Mar do Norte, eram doidos atrás desse bicho, por quê? Vocês botavam na fogueira o fogo, cheio de gordura, melhor que lenha. E com isso, ele foi visto pela última vez em 1852, e não há registro da sua ocorrência depois de 1852. Darwin provavelmente não fala dele, ainda por ter, não ter certeza se ele estava de fato extinto. Mas o fato é que, quando esses marujos galeses chegam nos mares do sul, aqui na América do Sul, vem um bicho assim, como é que eles chamam o bicho? O pinguim, o pinguim. Daí, a gente vai imaginar que o pinguim venha numa flexão. Agora, o que é realmente intrigante é a etimologia do nome específico, pinguim em pênis. Será que é um prefixo de negação? Enfim, uma questão para discutir mais tarde, mas se ele tem pênis mesmo ou não, é uma questão que me intrigou. Né, tem uma coisa interessante, se eu quero fazer uma parte, se eu esqueça. Pois é. É que a maioria dos Harvard, o termo significa que ele tem uma palavra description, ou alguma palavra baixão, né? Mas em francês não. Em francês não? Em francês, o pinguim é isso aí. É esse aqui? Não, inclusive, não, é inclusive. Então, mas em angústia, eu tenho um livro sobre isso, e nesse livro explica, inclusive, por que acontece isso. como houve o Elche também teve uma penetração numa região da Bretanha de Alonso mas depois e provavelmente você perguntar para um francês se tem alguma coisa a ver com o Elche eles vão achar que é um absurdo é, está explicado muito bem então, em 1813 esse bicho aqui, vejam como ele tem de fato asas pouco avantajadas esse bicho é um bicho do extremo sul da América do Sul e o termo, então o nosso primeiro doutor foi ganso de asas curtas e eu não sou especialista mas um ganso me pareceu um exagero não é? certo? enfim a opção foi tocar Pato das Malvinas um nome inventário não é? Pato das Malvinas inclusive o Daniel também eu concordei muito com ele ele não usou nem uma vez o termo Falc isso tá certo? e aí tem uma questão geopolítica aí no meio também que o tradutor tem que descer do curo certo? não dá para falar Falc Winners não é? O Malvinas não é? não tem que escolher uma coisa ou outra certo? muito bem ah eu vou tentar botar também o fato é o seguinte esse bicho era chamado Spinner Duck Pato a Vapor foi outra semana estudando procurando coisa em Google para ser para machinado por isso mas o fato é o seguinte por que não Pato a Vapor? parece que eu estou mostrando a vocês de novo não parece um Pato a Vapor não parece um Pato a Vapor? as violências afagam de tudo da Falc não, nessa época era a coisa mais avançada do Pato a Vapor esse o Capitão Cook que teve um final trágico na Bahia enfim mas ele passou pela América do Sul perto das Malvinas não é? quando eu vi esse bicho e vejo uma situação normalmente eles andam assim em casais ele chamou de Horstags de patos de corrida e justamente porque parece que eles estão disputando uma corrida e é um exemplo absolutamente preciso para discutir o que Darwin está discutindo nesse momento que é o seguinte as asas servem para lemar certo? as asas servem para lemar por que um pato tem asa tão curta não tem chance de sobreviver a excepção natural vai se terminar a menos que ela tenha uma finalidade diferente daquela que nós achamos que a nossa imaginação projeta sobre aquela parte certo? Aristóteles que dizia que tudo tem uma finalidade então você olha para aquela asinha e fala isso aqui ele quer dar um pouco curto não é? alguma coisa assim mas o fato é que existem várias espécies são seis espécies desse grupo nessa região e há inclusive algumas delas que conseguem fazer voo curto tá? há aquelas que não conseguem voar absolutamente mas aquelas que conseguem então Darwin viu uma transição entre enfim como é que a variabilidade que ele sabia que era inerente a todos os homens como é que a variabilidade poderia ser determinante para que os hábitos de um organismo fossem de um tipo a outro esse exemplo é um exemplo absolutamente se você não eu acho que sem essa imagem Darwin tinha visto esses bichos aqui na América do Sul ele viu esses bichos por isso que ele podia usar esses bichos esse exemplo você tem que ver a bapôra para entender que não estamos falando de uma preparação culinária de uma coisa não sei a francesa não é? mas é justamente a maneira como ele se desloca que traz esse tipo de percepção quando os rebocadores a vapor eram o não é? eram a coqueluche do momento está certo? ou seja se tivesse um rebocador a vapor era o máximo para o capitão não precisava ficar manobrando feito um doido para chegar no lugar certo ali dentro das obras muito bem e aí esse então ao falar do pato das malvinas foi necessário introduzir uma nota explicando um pouco dessa história do pato a vapor certo? então vejam que enfim seguramente 514 notas podem parecer uma coisa excessiva mas vejam que para entender com mais profundidade o uso da espécie é preciso não é? ouvir ou ler alguma coisa supiera não é? bom eu vou terminar então falando introduzir o tema da geopolítica agora vou me aprofundar no tema da geopolítica o Darwin foi um grande negociador político ele sabia ele precisava das verbas do parlamento britânico portanto ele sabia mexer os pausinhos aliás o Wallace ganhou uma aposentadoria perpétua graças a essa habilidade do Darwin certo? mas o padre que viu esse bicho aqui e quando ele escreve o diário de viagem do Beagle logo depois da viagem do Beagle ele usa o nome correto o nome completo do bicho tem nomes brasilienses localidade tipo Las Minas muito bem é ele quando ele escreve o origem das espécies ele coloca só o nome do gênero não usa o nome brasilienses nós estamos falando agora de 1905 1859 não estamos mais na década de 40 e eu me perguntei e eu me interesse porque esse trecho do origem das espécies eu usei também como referência a viagem do Beagle esse trecho todo copiado das notas de viagem do Beagle e eu me perguntei por que será que ele copiou tudo lá e copiou o nome de científico ele economizou economizou justamente no brasilienses enfim a localidade tipo é Las Minas Las Minas dá pra ver que não é exatamente uma localidade em nome português certo pra minha surpresa isso foi algo de um trabalho de pesquisa envolver o financiamento do CNPG e tal porque se achou que Las Minas era uma localidade de tipo mal definida equivocada porque seria Minas Gerais se vocês forem no Corpo vocês vão achar que esse bicho é de Minas Gerais mas ele não é de Minas Gerais o fenômeno brasilienses foi descrito então vejam em uma nota que foi outra semana em frente do trabalho então o fenômeno brasilienses foi convidado pelo francês Blainville em 1826 essa é uma data muito importante de 1826 com base em exemplares de Las Minas no que é hoje Uruguai o programa específico causa confusão pois o território de Uruguai fazia parte da província cisplatina território brasileiro até a guerra cisplatina de 1925 e 1928 ao final da qual se formou a República Oriental Uruguai com apoio da Inglaterra a Inglaterra queria fazer aqui o que ela tinha feito em Gibraltar inclusive enfrentou junto com a França uma guerra com os argentinos porque o Rio Paraguai o Rio Paraná eles queriam que fossem águas internacionais para chegar até o Paraguai que era e o dia 20 de novembro é feriado na Argentina e no dia 20 de novembro se comemora a vitória dos locais contra a armada britânica ou franco-britânica eles ganharam uma guerra ninguém sabe como mas o fato é que eles conseguiram derrotar os britânicos e uma um dos navios dos quais participou nessa batalha era tinha como capitão um dos companheiros de viagem de Charles Darwin que tinha depois virado o capitão estava aqui e coletou material sobre as vacas argentinas e depois mandou para o Darwin e depois vai falar a edição subsequente do Rio das Espécies desse material que ele recebeu depois dessa campanha militar mas enfim vejam que só o nome específico já fala precisa entender porque o nome específico fala alguma coisa inclusive de geopolítico eu não vou me estender mais vou agradecer muito a vocês e vou dizer que se vocês quiserem saber mais detalhes mais fofocas mais coisas sobre o arborígum das espécies se vocês tiverem um leitor de QR Code aí você já cai direto no site tá disponível aberto e é isso legal eu sou muito cara a mim pessoalmente primeiro porque eu frequentei muito quando eu era criança então por isso quando nasceu a minha filha ela cresceu um pouco nós nos tornamos frequentadores a círculos então quando eu conheci a Isabela já foi uma ocasião muito especial para mim quando eu fiz o convite então disse para a minha filha que seria um dos momentos de apogeu para minha carreira se não como acadêmico se não como doutora então é um prazer muito grande e eu também fiquei muito satisfeito com a sua apresentação não só porque foi muito interessante mas se a gente tivesse combinado não teria ficado tão bem coordenado como qualificado porque eu pensei justamente em falar um pouco da característica da origem das espécies do ponto de vista da língua na época que o Darwin escreveu o livro quando começou a escrever aí na década de 40 não é? não é? não é isso? os primeiros anos que o livro se trata início da década de 40 quando o livro foi publicado em 1959 a primeira edição nessa época era muito claro para todos os doutos para todos os repetidos de homens de ciência na Europa ainda não se usava alguém assim insista mas todos tinham muito claro para si mesmo que escrever no livro e propor nesse livro uma ciência trazia consigo uma exigência um operativo que colocava uma exigência muito premente de que essa ciência ela deveria se formar como uma língua então o exemplo que você deu a menção ao Aristóteles quando a gente lê a história dos animais do Aristóteles ela foi traduzida em Portugal e publicada no Brasil essa exigna tradução pela editora Marquinhos Fontes no ano passado então quem tiver curiosidade de conhecer é um livro fascinante porque os animais que estão ali não são os animais do Darwin e não são os nossos animais são animais que tem um comportamento e uma configuração completamente diferentes porque são vistos por um grego há mais de dois mil anos atrás a gente vai ver que no mundo do Aristóteles toda a descrição toda a compreensão do que é a forma de um animal do seu comportamento passa por uma por um pressuposto que é o pressuposto da lilação necessária indissociável entre a forma e a função então a interdisciplinaridade da forma de um ser utivo ela é dada pelo discernimento da função da forma responde então você disse ali o 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 Parco Aristopédico tem as asas curtas e surgindo que ele é um animal de voo curto, então a finalidade dele é desempenhar essa função. Não existia a ideia de seleção natural, de evolução, portanto, tampouco. Uma ideia um pouco inferior ao Tarfim, que é a ideia de extinção, então o Parco Aristopédico nem se trata de dizer que é um animal inferior ou superior, ele é apenas a forma dele e indica que ele desempenha uma função determinada. Então, quer dizer, essa ligação constitui todo o vocabulário aristotélico a respeito do ser humano. Esse vocabulário aristotélico, para o bem e para o mal, ele faz ser mantido ao longo das épocas, de modo que a humanidade ele escreve a origem das espécies. Ele tem de se haver com um partido funcionalista em biologia, muito bem representado na Inglaterra. Ele vem da França, do Cuvier, um dos seus discípulos, mas na Inglaterra ele tem uma espécie de tempero que vocês poderiam, como bons, dar em anos. Gostei da sua camiseta. Vocês poderiam considerar o tempero indigesto, que é o atento da teologia. Ou seja, os funcionalistas ingleses acham, diferentemente dos funcionalistas franceses, que têm, por exemplo, um materialismo e um materialismo, os ingleses não acham que a ligação entre forma e função é um indício da sabedoria do Criador. Então, esse vocabulário, ele é particularmente oneroso para o funcionalista como Darwin. E, para contornar as dificuldades que o funcionalismo põe, o Darwin forja uma analogia, e é sempre essa a melhor maneira de a gente abrir um campo novo de compreensão a ciência, que, nessa época, ele diz que era forjando uma analogia, que ele vai encontrar junto ao vocabulário da economia política. Então, ele está escrevendo um texto sobre isso, vai saindo desse publicado, depois eu dou uma referência para vocês divulgarem, que é justamente como é que a ideia de seleção natural é encontrada pelo Darwin junto aos economistas. Ele menciona, vocês que são latinianos, devem saber, ele menciona já na apresentação do livro Malthus. Ele diz, bom, a ideia da seleção natural eu fui encontrar junto aos escritos do Malthus, onde tem lá, delineada uma noção importante que é a da luta pela existência. Então, por essa ideia de Malthus, os seres livres, eles competem entre si, pelo sustento que lhes é oferecido em determinadas regiões, nas quais eles se encontram ou para os quais eles se deslocar, e a ideia sempre de que existe uma desproporção entre a quantidade de bocas a serem alimentadas e a quantidade de possível alimento disponível. E, portanto, muda-se com isso radicalmente o enfoque da biologia contemporânea. O Darwin, que era sempre na relação do ser vivo com o meio. O Darwin diz repetidas vezes ao longo do livro, não é? É bonita essa existência porque ela é feita com muita descrição, o Darwin era um autor que sabia ser muito elegante nas suas presentações. Ele diz, olha, não é que o ser vivo não reaja ao meio em que ele se encontra, mas essa relação do ser vivo com o meio é secundária a uma relação primordial na luta pela existência, que é justamente a relação de um ser vivo com o outro. Essa relação é uma relação de destruição, uma relação destrutiva. E é por isso que um filósofo francês contemporâneo ouve por BCC que na teoria de Darwin é uma formação bonita. Na teoria de Darwin a morte é que esculpe as formas vivas. É uma fórmula um pouco sombrilha, mas tem toda a razão. Essa é uma das beleza da ideia de Darwin. Então, isso faz parte do gênero Darwin ter percebido que enquanto ele ficasse na discussão estritamente biológica, nos termos em que ela era posta em 1840 a qualquer, ele não chegaria no Brasil. E não é à toa que quando ele e Wallace tem aquela correspondência um pouco estranha, porque o Wallace chega à ideia de seleção natural e ele estava febril quando ele escreve a carta. Então, uma ideia um pouco alucinatória que ele tem. Lá no arquipélago, em Malaim, que é indonésico ou não? Isso, é indonésico, que a gente chamaria hoje um pouco indonésico. Ele também chegou à ideia da seleção natural, que o Darwin chegou lendo Maldus. Então, quer dizer, quando duas pessoas fazem a mesma coisa e lendo o mesmo autor, elas têm a mesma ideia. E aí, é claro, o interessante de a gente pensar, então eu fui lendo o livro, que é quando você traduz o livro inteiro, você tem que ler. Para traduzir o seu livro, quando você traduz, depois você leu várias vezes, fazendo revisão e ajustes que você conseguiu com o editor. Então, lendo em meio do livro, eu fui percebendo que existia aí uma brecha para ser explorada, porque, claro, se Darwin encontra essa ideia da seleção natural, da luta pela existência, no Maldus, então a gente teria que primeiro pensar qual é a relação entre a ideia de luta pela existência e a seleção natural. Bom, e aí já se responde a uma objeção que é importante, porque já os contemporâneos do Darwin, que implicaram com a seleção natural, sejam os seus aviados, sejam os seus adversários, viram nesse tempo, natural selection, uma espécie de personificação, de tal modo que Darwin estaria fazendo uma espécie de troca como escolha, né? Deus deixaria de atuar na natureza e passaria a atuar um agente ao qual nós damos o nome de natural selection. E ele diz, ao longo do livro, ele usa uma formação gramatical em inglês que é ambígua. Ele usa assim, bom, a seleção natural faz isto. Vendo-se em determinada situação, a seleção natural promove o descarte de uma forma em prol de outra. É assim, por exemplo. Mas isso não vai longe em questão da objeção. Porque aí é claro, se você dizer que isso é uma personificação inevita, né? Que é um gênio, né? Se ele estiver dizendo que tem uma coisa no mundo natural que se chama de seleção natural, é uma teoria um pouco ridícula, né? Ele não seria um gênio. Porque você estaria voltando para problemas que são problemas medievais, platônicos, né? Deus criou o mundo e tem um agente subordinado, uma natureza plástica. Não mudaria muito em relação a isso. E eu fui percebendo, lendo o livro e relendo, que o que ele está querendo dizer é uma coisa mais sofisticada e que está bem em sintonia com a melhor ciência da sua época. Todas as pessoas que faziam ciência na segunda metade do século XIX e na primeira metade do século XIX queriam só uma coisa, ser o novo Newton. No que consiste o gênio do livro? Se você diz, ah, bom, a gravitação universal, né? Claro, mas por que a gravitação universal é considerada uma teoria tão genial assim? Ora, porque ela é uma teoria dos efeitos. Ela é uma teoria descritiva que propõe, no mundo completo, que é como organizar os seguintos leis que são integralmente demonstrados e que não pressupõem nada além desse sistema que é assim escrito. Então quando as pessoas perguntavam para o livro, mas qual é a causa da gravitação universal? Eu tenho a menor ideia. Por que eu preciso saber a causa de uma coisa para poder explicar essa coisa? Tudo o que você precisa saber é a causa fenomênica, quer dizer, que você consegue identificar nos seus experimentos, o que você consegue mostrar nas suas demonstrações, o que você consegue de alguma maneira exibir por meio da análise dos fenômenos, da interpretação, da observação dos médicos consagrados. A causa disso não serve ao homem de ciência. Então é atuado. O gênio do Newton é a sua lucidez. A lucidez é abrir mão de explicar alguma coisa que não tem explicação. Quando a gente pensa nisso e acompanha os debates que o Darwin se confia na sua época e vê o tipo de literatura científica que estava circulando, examina o teor das críticas, a gente percebe muitas vezes que o que os críticos estão pedindo é justamente a explicação de uma causa. E a seleção natural é o efeito. Um sentido muito bonito. Um bom sentido. As pessoas falam assim, o efeito, qual a causa desse efeito? Quando eu digo que a seleção natural não é feita, na ordem do nível da arte, ela é um operador descritivo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando você diz que a seleção natural faz isso, ou fez aquilo, ou promove alguma coisa, ou realiza alguma coisa, você está acentuando o fato de que, retrospectivamente, o único modo de explicar a conformação atual dos seres vivos por uma história da natureza, é adotando-se desse operador, ao qual se dá o nome de seleção natural. Isso é fantástico, porque quando a gente abre o terceiro capítulo, que eu estava tentando existente, que a analogia funciona muito bem. Então, Davi sabia perfeitamente o que eu estava fazendo ao ler o Malthus. Primeira coisa era isso. Assim, então, a seleção natural é o efeito do quê? Desse descompasso entre os seres vivos e os meios de sustentação da vida. Lá nas comunicações na Sociedade Liriana de Londres, ele e o Wallace ressaltam, de maneira até dramática, que no livro depois não aparece, mas, enfim, está lá nos artigos, é bonito. Ele diz, bom, se não tivesse a seleção natural, se não houvesse esse descompasso entre a vida e os meios de sua sustentação, nós teríamos um descontrole absoluto na multiplicação dos seres vivos. Então, se eu ligaria um casal de elefantes e um ananás, que eram poucas gerações, se eu teria milhões de indivíduos, isso seria impossível de se sustentar. Isso quer dizer o quê? Que existe um equilíbrio na natureza, mas esse equilíbrio é produzido por um descompasso. Ele é um equilíbrio que nós chamaríamos, do ponto de vista clássico, de um equilíbrio perfeito. O equilíbrio perfeito é o quê? Deus. Então, vai servir para alguma coisa didática nisto aqui. Deus, do alto da sua sabedoria, cria um mundo onde todas as coisas funcionam em perfeita, agonia, mas vocês vão dizer, essa ideia é ridícula, é religiosa. Não! Os melhores sábios cientistas europeus propuseram nisso durante 200, 300, 400, 500 anos. Pessoas perfeitamente inteligentes, eram matemáticos, porque eles precisavam assim. Esse mundo é um mundo no qual existem leis necessárias e universais, existe uma determinação completa do seu mundo. Portanto, tudo é racional nesse mundo. Justamente porque esse mundo foi arquitetado, foi formado, foi composto por um, por uma inteligência perfeita, e tudo nesse mundo funciona perfeitamente. Ora, o que o Darwin Newtoniano está dizendo é que as coisas funcionam no mundo porque elas são altamente perfeitas. Ou seja, a vida não prevê os meios do seu sustento. Ela se multiplica de uma tal maneira, que não condiz com o que está previsto na natureza. Simultante. Portanto, existe um descompasso entre o vivo e o não vivo, o modo do seu sustento. E existe, por outro lado, também, a ideia de que forma-se com esse descompasso um equilíbrio. Chega-se a um equilíbrio que é um equilíbrio constantemente inovado. E aí nós estamos no terreno conceitual da riqueza das nações. Eu, como estudioso, sou estudioso de águas críticas, porque eu não lembrei para perceber, lembro e releio para dar, e precisamos citar justamente com essa ideia. A ideia é um equilíbrio que se forma a revelia de uma racionalidade prévia. A natureza da filiana não é uma natureza criada por inteligência. Ela não precisa de inteligência. Ela tem uma necessidade. Certo? E aí, por que eu disse que achei perfeita a nossa combinação? Porque é justamente o que o Darwin está fazendo com isso. Aproximações. As pessoas vão dizer, como é que pode um cara encontrar um modelo de equilíbrio na economia política e aplicar para o mundo da natureza? Como? Isso é pertinente. É uma analogia que é perfeitamente válida. Para nós isso é estranho. Que a gente tem que pensar em termos de fundamentação. Então, se diz, bom, o biológico fundamenta o econômico. Ou o econômico fundamenta o biológico. Alguma coisa tem precedência sobre outra. Na ciência do século XIX não era assim que funcionava. Darwin não é o único que faz isso. De tentar uma analogia. Ele é o único a perceber que a natureza tem uma economia no sentido de que ela é um espaço para a circulação das riquezas, dos bens. Dos bens que fomentam justamente a vida existente. Então, se vocês me pedissem para colocar o Darwin em uma linhagem intelectual, eu não colocaria na linhagem intelectual. Colocaria de um lado Cuvier, Lamarck, Fomans, Gómez, etc. E do outro lado eu colocaria Adam Smith e Paul. Como sempre, então, assim, as grandes referências que nenhum naturalista tinha pensado em lições. Nenhum. Quando Darwin faz isso, ele consegue mostrar, inclusive, a pertinência das teorias biológicas que circulavam na sua época e das precedentes como leis secundárias ou subordinadas da seleção natural. Então, assim que ele faz o capítulo de biologia. A ideia da recapitulação é ótima, mas ela é secundária em relação ao princípio da seleção natural. E aí vem o segundo ponto dessa analogia. O que acontece quando ele faz isso? Olha, esse mundo complicadíssimo que o Nenhum decorreu, ele é um mundo que não se deixava organizar sem um método arbitrário antes do Darwin. O animal se mexendo aí, que ele passa ali, no Pará, pro naturalista do século XVIII, ele seria... Você disse que o Nenhum já tinha catalogado, né? Não ocorreu a ninguém fazer nada com esse bicho. Ele não representa nada. Porque, do ponto de vista anatômico e fisiológico, ele é uma forma análoga, a mãe da sua satisfórmula. Então, o anatomístico... Eu sempre fico em dúvida. Como é que vocês usam fisiologista? 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 Você disse que é um canicismo, né? Deixa eu falar fisiologista. 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 Eu acho que os dois canicismos, fisiologista e fisiologista. Bom, o fisiólogo anatomista, eles... Eles fazem a ciência de formas comparadas. Então, o comportamento do animal, o ambiente que o animal ocupa, as suas relações com o meio e com outras espécies, são todos deduzidos da forma. E o que o Darwin está fazendo é o contrário. Ele está deduzindo a forma, ele está explicando a forma pelas circunstâncias. E é por isso que na primeira edição, em 1859, eu vou defender a sua opção. Eu não me lembro como é tradução. Se for passando a passagem, eu falei que eu não tenho a menor ideia, mas... Mas eu preciso lembrar para a minha esposa que, justamente, quando a gente traduz direto para o francês, o texto vai no fim deles, né? Isso é uma novidade. Então, é muito mais fácil traduzir a origem das espécies francesas do que do inglês, que aí no inglês não tem, né? Ele não tem as vantagens sintáticas do francês para o tradutor, né? Agora, aí atrapalha todo o rético. Aí faz o canal, né? É, aí o canal e a canal. E esse trecho, você me permite? Quase não. Quase não. Eu acho que o Daniel fica no mínimo de semanas pensando, porque tem lítica. É uma poesia. Então, é... É uma poesia. 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 Euроamente não sei. É uma poesia. É uma poesia. É uma experiência própria. É uma poesia. É mais pra herói ali, que eu vou ter pra todo mundo. É um tipo de voltar e voltar, né? Pra fazer assim. Bom, mas tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Perfeito. A questão é a seguinte. Quando você então chama atenção para a seleção natural... Bom, eu consigo agora explicar essas formas dentro de um certo dinamismo. E aí qual é a característica conspícua que se destaca no processo de seleção natural? É a ideia nova de adaptação. Não da adaptação à la covier, onde você tem uma forma que é a resposta da vida ao meio, a pressão do meio, a violência, no covier, a forma que ela é cálculo, no Darwin não é isso, mas a adaptação é o efeito de uma pressão. E é por isso que no final do capítulo 6 ele diz o seguinte, que é as objeções à teoria, é o capítulo 3, você lê o livro, você traduz, você tem o direito de escolher, as partes que você mais gosta, você também não se importar com isso, também está no seu direito, o meu capítulo 3, não é que é o sexto. Objeções à teoria. E lá no final, no último parágrafo do capítulo 6, ele diz o seguinte, o princípio da adaptação tem na minha teoria primazia em relação ao princípio da transmissão. E aí que nós estamos chegando no certificado de nascimento da história do pensamento do Darwin. E isso vai mudar. Por quê? Eu explico. Para você entender a forma, a forma que você diz, você tem que levar em consideração essas duas componentes. a adaptação, que é justamente o resultado da pressão do meio, ou da contenção, nesse caso. E a transmissão, que é o velho princípio do século XVIII, que é o princípio de que você, a mesma forma, uma vez dada, ela é transmitida pela prole fértil, que garante, então, uma certa linhagem. A diferença entre Darwin e o Fon, por exemplo, é que, em vez dessa linhagem ser eterna, ela é distendida no tempo. Então, uma espécie, ela dura um milhão de anos, e não é a eternidade. Por exemplo, quando Darwin fala em extinção, em competição, em luta, em destruição, ele mesmo ressalta. Estou falando em milhares, milhões, milhares de pessoas. Então, são esses dois princípios. O sumo interno, da transmissão dos caracteres, e o outro, que é o estético da adaptação. O da adaptação, ele está dizendo em 1859, tem a primática. Muito bem. Quando a gente vai para a sexta edição, que é a da nota do Né, o que a gente vai encontrar lá? O acréscimo do termo evolução. Ele usa, principalmente, o termo evolução, o capítulo sétimo da sexta edição, que é o que eu traduzi aí na edição da UGUR, que são novas respostas, respostas a novas objeções antivas. Que é o meu segundo capítulo favorito. Por que eu gosto de falar desse capítulo? Porque aí o Dadun, ele tem que fazer, com parênteses, ele tem que fazer uma história hipotética dos filhos de filhos. Então, lá na primeira edição dos três capítulos, ele diz assim, Bom, foi tomatado ali que um urso, ele se alimenta de insetos nos rios da América do Norte, fazendo uma abertura com a boca que é simulada de um peixe. Portanto, ele está autorizado a pensar que com milhões, milhões, milhões de anos, dadas as circunstâncias producentes a isso, esse urso se transformasse em um urso do quadro. Então, o que ele está fazendo aí? riscando, no futuro incerto, de uma forma hipotética. Ele pode fazer isso, porque o que está em jogo não é a dogritude da forma, mas é a validade do princípio. Então, se o princípio é válido, ele tem que valer mesmo quanto o objeto não está dado. Certo? Isso é ciência de verdade. Agora, de passar o presente e o fundo. Bom, no sétimo capítulo da, da sexta edição, então, de 1872, o Dathler vai usar a evolução quatro ou cinco vezes para dizer o seguinte, que na verdade, ele não havia estado contra ele, que ele reconhece isso tão abertamente, mas é isso que se trata. E isso é uma ideia spenceriana e ranceliana. para os amigos do Dathler, porque o Carlos está acabeçando. Em 1872, as coisas se invertem. O princípio da adaptação passa a ser secundário em relação ao princípio da transmissão. E agora, o princípio da transmissão vai se chamar de princípio da evolução, porque também muda a ideia que estava dada em 1859, de que essa história das fórmulas vivas seria uma história em que a perfeição é relativa à circunstância. Quando você lê, eu explico, quando você lê o livro de 1859, existe uma ideia chocante ali, que é a seguinte, não há perfeição absoluta na natureza. Para uma escritura de pele, isso vale a tornar a natureza inteligível. Porque existe um parâmetro de perfeição na natureza, o Lamarck vai dar uma ideia para esses parâmetros de perfeição e vai dizer que esses parâmetros de perfeição são as formas de que você não ganha um brinde de sete pinhagem, que é o homem. em 1859, não existe isso. Não existe. O Darwin está trabalhando abertamente com a ideia de perfeição relativa, ou seja, é mais perfeito o ser em relação a outros, o indivíduo, que vai se especificar no sentido de capturar os percursos que estão dados em determinadas circunstâncias são quantos outros ficam para trás. Eles são mais perfeitos. Não tem cérebro, não tem cauda, é quadrúpede, é hipis, tem nariz, tem olho, não tem. Isso tudo é relativo. Relativo a circunstâncias. E em 1872, ele começa a explorar um pouco mais uma ideia que está no capítulo 12, em 1879, em 1872, que é justamente a ideia de que você tem parâmetros de perfeição que são absolutos, os sensíveis de estarem ligados à complexidade. É uma ideia interessante. E é isso. Você pode falar em perfeição não relativa, porque na medida em que sistemas cada vez mais complexos vão se revelando como sempre os mais maleáveis à adaptação. Tem uma mudança importante na teoria. que você deixa de ter o critério relativo da adaptação e passa por um critério do que é. Se a complexidade é introduzida no ser vivo, e isso aumenta a maneirabilidade desse conflito. Então, nós podemos falar que o que é mais complexo é mais perfeito do que o que é menos complexo. Então, quando entra em cena a ideia de evolução em 1872, nós temos, de fato, uma resolução conceitual da teoria que me parece a mais feliz. Porque ele foi percebendo o que estava para ser mais sofisticado ainda do que ele se possível quando ele se sentia bem. Agora, outra questão que aí eu deixo para vocês, isso não me importa. Eu não sei o que fazer com isso e, sinceramente, eu não vou quebrar a cabeça para tentar resolver isso. Não por nem todo. Não por nem todo. Ou seja, tinha uma bolsa de ser entretequeça. Eu sou por que, mãe? Eu sou por isso. Vai ficar cada vez mais difícil. que é a seguinte. O que a gente faz com o livro de 1876, 1811, 1871, onde, no capítulo 3, o Darwin diz existe uma diferença qualitativa entre os homens e o resto dos seres animados. E essa diferença qualitativa é o sentimento moral. aí não é o problema. Como eu vim falar sobre a origem das espécies e não sobre o sentimento alfomérico, eu não traduzi, então eu não posso falar. Eu só vou chamar a atenção por uma coisa que aí realmente eu fiquei fascinado na sua exposição. E que eu entendi algo que enquanto eu traduzi eu não estava percebendo o que estava acontecendo. essa coisa de justificar os nomes errados ela envolve muitos elementos que eu não pensava. Bom, o primeiro ponto é o seguinte, se em 1850 se dá um nome por espécies que hoje não tem mais esse nome, isso quer dizer que está certo o que o Darwin estava dizendo que espécie é uma convenção e existe isso. Depois o Wilson vai dizer não, isso não pode ser porque isso é relativismo ou não. Nenhum inglês vitoriano está preocupado com questão de relativismo. Ninguém tem medo de mudar o nome de uma coisa que tinha outro nome antes. Não acha que vai mudar a realidade que ele está dando uma hora chama o ponto do sol e aí o sol está presente ceráteros. Tem um que lá diz, olha, na verdade o ponto do sol é o cerátero é o estudo. O cerátero é o ponto do sol. Não tem o sol na figura ou no sol. O sol é o delicado. A foto. Não tem problema. Mas isso quer dizer eu lembrei um pouco de uma coisa que eu sempre achei fascinante que é o problema na terminologia das cores da pintura romana. Porque o pessoal que traduz lá o tratado de história natural do clínio sempre queira a cabeça na hora das cores. Porque os romanos não tinham as mesmas cores do que nós. então nós temos preto. Eles tinham lá quatro nomes diferentes para tonalidades. E preto que não eram consideradas tonalidades. Tinham um estabilho de cores. O azul, né? Então vocês podem fazer tanta roupa assim. O azul, o cerúlio, tinha que ser mais pequeno. Quer dizer, são os recordes. Agora o mais interessante que eu achei que você falou é justamente a questão da analogia de novo. porque o que que o inglês faz quando ele vê um pato nadando daquele jeito? Ele pensa, bom, é um cavalo de corrida ou é uma letra da fadula. Então com isso eu chego a minha mão cruzando. Porque o que que o inglês faz no século XIX quando ele olha para o mundo natural o que que ele vê lá ele vê a mesma coisa que os economistas que não na sua sociedade quando eles olharam para ela a partir das fundamentais do século XVIII. E é por isso que o Wallace lá no artigo ele diz a seleção natural ela pode ser comparada a uma questão de uma máquina vacuna. Um mecanismo sério que vai operando e se encontra no centro de fenômenos muito mais complexos. então com isso a gente entende também só para terminar que o grande a grande busca para você ser o Newton da ciência da vida e do lugar que evidentemente vestiu o humano com toda autoridade é justamente a busca pela simplicidade. A ideia da teoria é explicar de maneira absurdamente simples de uma píria de fenômenos que são complexos no nível que nós nem saberíamos fazer. Então eu posso dizer que funciona na teoria de experiência pessoal porque eu nunca tinha lido um livro inteiro antes de traduzir e portanto quando eu ia ao seu disparate natural a gente tinha uma explicação mais escutérica a outra linfuriana a outra kantiana a outra malarquiana então todas essas continuam na minha cabeça e não é que eu venho aqui e falo bom, o Darwin explicou tudo então eu já entendi eu não preciso observar nada inclusive a preguiça gigante que nós temos aí é uma réplica que os seres não foram identificados pelo governo no site de 1995 então os naturalistas continuam todos vivos mas quando a gente passa a olhar a tentar interpretar qualquer tipo de fenômeno mais, pelo menos de ordem mais evidente na organização da vida tendo a teoria do Darwin em mente de fato toda essa complexidade ela passa a ser inclusive a um princípio só do ponto de vista científico é isso que eles criam e do ponto de vista filosófico a gente não pode pedir por outra coisa então saímos do elenco com as duas frentes no meu EPT então isso é um pouco eu tinha uma outra apresentação em caso necessário mas eu achei que essa seria combinaria mais com o que você falou seria mais interessante para o público então me entendo foi um prazer estar aqui hoje e espero que a gente possa renovar essa parceria em outras ocasiões agradeço pela atenção de todas as pessoas que a gente agradeço 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 Obrigado.